CEMENTES PARA A PRIMAVERA Ora vai... Cementes para a primavera... ...Você vai... ...Você vai... ...Você vai... ...Você vai... ...Você vai... OK! OK! OK... Forced Finalmente Se calhar falhei Amor Agora estão voltando ao que eu estava a fazer Ganda pinta, meti o combustível dentro da mala do carro e tudo Isto é aqui, junto de arrumadinha é outra coisa Vamos lá então fazer esta das sementes para a primavera Mas agora vou utilizar aqui a viagem rápida Viagem rápida que eu não consigo ver tão longe O combustível Ok, o campo do compo onde o gajo disse que tinha Tenho aqui um trabalho Já, vou fazer isto Vou fazer este do campo do Copeland E além disso, eu acho que ele tinha dito que tinha lá uma peça para a minha mota Portanto, peças para a mota é sempre bom Vamos lá 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 Eu conheço-o. Deixou entrar O que é que o gajo tem para mim? Anda pinta, um alforjo Posso armazenar munições adicionais para o uso do terreno Posso pagar aos mercadores dos acampamentos para mexerem um alforjo Olha, espetáculo Ih, opósito maior Ok, o quadro é de nível de confiança 3, nitro Nitro é sempre uma boa escolha Ok, aqui para os pneus é que já preciso de mais guitarra Isso vai durar um tempo Aqui Assim é uma boa peça Fiche, mais alguma coisa? Tudo Tudo aquilo, pronto, agora já não tenho guitarra Olha, a carnagem também é bacana E aí E aí E aí Para dar um bocadinho de cor à moto Ser um azelinho Deve ter mais cenas logo Ora bem, agora tenho que vender aqui Dei taxinha Pronto, já me deu aqui mais uns créditos Pronto, já me deu aqui mais uns créditos A vez de ser a moto A vez de ser a moto E agora E agora Ora bem, e agora dali consigo pular então para... Ah peraí, mas tem problema, é quanto a gente é muito bonito Olá Degra, como vai o negócio das armas? Não, pelos vistos tenho mesmo que ir a conduzir por este... Sim, tudo bem Oh, onde é para trás, moço? Dica-me, St. John Mas espera, eu abro o botão Não vamos Ah, eu abro o botão Porra! 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 Já, não há alguns créditos. Ah! O que é que aconteceu aqui? Será que deixaram alguma coisa de jeito? Que aconteceu aqui, ó? O que é? Tchau! Tchau! Ah, merda. Poucas munições. Sim, balas. Tchau! 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 Tchau, talk at all. Vá lá! Não, não, não. Não vais conseguir fugir. Ui, merda. Não o deixes escapar, Dick. Não me vais apanhar vivo. Estás-me a ouvir, St. John. Onde é que tu vais? Não podes fugir. Eu não vou voltar! Estás-me a ouvir! Vá aqui, St. John. Não, eu estou quase morto. E aí? Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não. Não, eu não sei. Não me vais apanhar vivo. Estás-me a ouvir, St. John. Não, eu não sei. Ainda bem que me trocaste as mãos. Eu já estou farto de os atingir Oh oh, fica sem munição Ai eu fico assim munições na pistola, que estúpido Precisamos dele vivo Vivo? Ah, vá lá, não, porquê? Roubou dois sacos de sementes antes de fugir Dick, nós temos de os recuperar Ah, merda Precisamos de saber onde é que os vendeu ou se os escondeu Estás a tornar o meu dia muito mais complicado Mas ok, está bem, vou apanhá-lo, Dick, a determinar Ok Ok, bora lá procurar O que temos aqui? Vamos ter que tentar ser bastante mais eficaz desta vez Ah, merda, lá está ele Porra, Lynchman, vá lá Não, 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 não vais conseguir fugir Não, 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 não Eu não quero a ele, eu quero um dos para-des-deus Ei palhaço! Para a merda da note! Não me vais apanhar vivo! Estás mal vi, Sr. George! O que é isso? Ui! Bolos! Só para uma outra, Zé! Ora sim! Sim! Já vou perder o gancho por causa da brincadeira Beleza, Sr. John! O que é isso? Dizá, Rick e a todos os outros para se falerem! Ouvi, Sr. John! Pronto! Morro! Estou com uma outra quase a ficar na reserva! Já tenho poucas munições! Até que fim! Fogo que é esta tavel! Como vai isso, Linzman? O que foi? O campo não te anda a alimentar bem? Vai-te foder! Lembras-te de matar uns tipos e de fugir com as nossas merdas? Não te interessa se morre um monte de gente fome? Deixe-te consigas o que queres, não é? Sai de cima de mim, seu filho da puta! Ei, 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 ei! Ouve! A gente vai enviar uns homens para que virem buscar-se Antes de seres um dos condensos das sementes Talvez te matem a ti Sabes, e deixe-te focar em devagarinho O que é que tu achas? Eu não sei de que é que tu estás a falar! Ok, meu! Como queires! Ora bem, sementes para a primavera 100% 4.000 de experiência 17.700 Muito bom! Portanto, quem estiver no... No... No Twitter esteja chique cá Quem estiver no YouTube já sabe Amanhã... Os sementes... Estão na moto dele? Espera! Por favor! Não, não! Eu não os vi! Ok! Nós vamos buscá-lo! O nosso delay que termina! Por favor! Até um dia, Lynchman! Tchau! 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 Tchau!